Começar a gravar E aí galera Mateu jogando O João gravando Pera aí Mateu vai jogar, mas o cartinho não vai jogar Mas o celular é meu Eu vou fazer um do brigadeiro lá E aí gente, vamos tentar na sorte Bora, bora É, veio coisa ruim É, foi bom né Gente, voltei Meu Deus, gente Mateu, você tá bom ou não? Cinerou Mateu, vai salando Vai rolando aí Eita, será que eu aceito, hein gente Melhor ou não? Por favor E o rato? E o rato? E o rato? E o rato? Gente A gente vai tentar Esse era o meu sonho Vamos Não, veio coisa ruim Mas você sim Olha, olha, olha Eu não sei Pra eu não falar que Eu vou ver se faltou Mas você Você não tá segurando? Sim Você também Lá, por favor Deixa eu puxar Olha, um gatinho Vai dar bem Eu comi um gatinho Foi? Não Meu Deus, eu falei que eu comi um gatinho Eu quero E aí, Pratinho? Vai sair, Pratinho Vai sair, Pratinho Vai sair, velho Na moral Porra, esse é o bicho mesmo Vou sair, velho Começa aí E aí, beleza Começa aí, na moral Que eu tô gravando o vídeo, velho Você vai ficar Se inscreve nesse canal aqui, viu? João Marca, beijima Ei, eu tô Eu tô gravando o vídeo Meu Deus, meu amor Música Agora sai a mão Música 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 Já sai aqui. Saiu o cara aqui perto. Para aí. Cuidado, não vai para aí não. Não vai para aí, não vai para aí não. Bora mais um? Bora mais um? Eu tenho um pouquinho de cima. Bora mais um? Ahn? Bora mais um? Qual é a classe? Bota Bota Clássico ou Bota Clássico 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 Tchau. Tchau.